Osso, busco na natureza todos os elementos fundamentais para o desenvolvimento do meu Karate Bu Fortalecendo o meu corpo para que eu possa externar com técnica o Kihon Com técnica o Kata, com técnica o Kuhite Osso Criar o espírito que se solteve Criar o espírito Criar o espírito que se solteve 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 Criar o espírito que se solteve